caríssimos irmãos e irmãs em cristo estamos celebrando essa festa bonita de são bartolomeu apóstolo são bartolomeu testemunha e os paramentos e a ornamentação da igreja é vermelha porque representa e expressa esse testemunho alguém que gastou derramou a sua vida para em prol da verdade que é o evangelho e nós como igreja somos convidados a fazer memória a lembrar deste evento como alguém alguém que foi igreja alguém que na sua dedicação foi completo na sua doação foi completo na sua dedicação e entrega do evangelho por isso a igreja no nosso caminhar de igreja nos convida olhemos para aqueles que souberam vivenciar o sim conseguiram na sua dinâmica de doação ser também completos para que nós hoje possamos ser verdadeiros no sim que a gente possa dar no sim que a gente confere lembram daquele sim batismal lembram daquele sim que foi cuidado caminhar na dedicação na meditação do evangelho na confiança na fé ser sal ser luz do mundo para que esse sim não possa ser traído a igreja apresenta olhem olhemos para os santos sempre eles são o evangelho vivo com a sua dinâmica de doação de compromisso com a causa do evangelho souberam viver souberam agradar o cristo e nós olhando para eles hoje no nosso tempo com as virtudes limitações olhamos para eles eles nos inspiram e a sua é um olhar que se torna fecundo porque eu olho para ele percebo quanta fragilidade muitos deles tiveram mas ao mesmo tempo quanto empenho quanta dedicação sinal de que eu nós hoje também na nossa caminhada podemos fazer por isso se torna muito concreto muito presente contemplar a pessoa do cristo e nós que aqui estamos você que reza conosco pelas ondas da rádio colmeia pelo facebook também pelo youtube também convidado a perceber que o nosso ser igreja hoje é iluminado por essa presença bonita é iluminado por essa presença que edifica a presença dos santos esta é a igreja que nós professamos essa igreja que nós acreditamos e que o autor sagrado fez tanta questão de ressaltar na primeira leitura que nós ouvíamos essa e a igreja que está cercada por testemunhas as muralhas que ali tem mais do que muralhas de pedra que é muitas vezes a gente pensa assim são muralhas são edificações de fé são edificações de verdade são são edificações que querem nos trazer segurança vivencial trazer uma segurança na esperança trazer uma segurança no nosso caminhar de fé e olha as fortalezas que temos a muralha cercada com o nome dos apóstolos ou seja a igreja no seu ensinamento é cercado por esses personagens que souberam viver plenamente o evangelho e lembram da liturgia de ontem do evangelho de ontem a pedra fundamental constituída na pessoa de Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e os apóstolos estão ao redor desta igreja e dentro dela estamos cada um de nós constituindo e sendo pedras vivas também fazendo parte dessa edificação espiritual essa é a constituição nossa faz todo sentido quando nós conscientes dessa verdade alimentamos a consciência de que eu preciso ser verdadeiro nessa construção eu preciso ser uma pedra de sustentáculo eu preciso ser uma edificação eu preciso fazer parte dessa edificação também sendo pedra viva na vocação que cada um de vós tem sendo verdadeiro por isso que eu disse olhando para os santos a personagem que o personagem que são nós contemplamos e eu preciso também ser no mínimo parecido ter traços de doação tão próximos como o dele como são Bartolomeu fez na sua dedicação no seu empenho no seu zelo na sua doação eis aí percebemos também como ontem Pedro tu és o Messias o filho do Deus vivo hoje Natanael que Bartolomeu que é o mesmo personagem também vai dizer tu és o rei de israel tu és o personagem em quem eu confiei plenamente e a leitura dizia como eu te vi quando fazias a leitura debaixo da figueira eu te vi primeiro antes que Felipe te chamasse eu já te vi e a reza a história de que ele estudava a lei debaixo de uma figueira por isso que fez menção do seu estudo da sua dedicação e na busca da lei já não buscava outra pessoa senão essa identificação com o rei com o doador da vida que nós hoje também possamos ser verdadeiros no nosso sim que às vezes a gente se engana e o pecado contribui muito para isso às vezes a gente se engana no nosso sim traímos aquele sim aquela doação nos desviamos do foco e pensamos que às vezes estamos no caminho estão celebrando esta liturgia celebrando esta festa bonita de São Bartolomeu lembremos eu preciso ser verdadeiro no sim que eu dei e vai ser verdadeiro quando quando eu meditar a sua palavra quando eu também buscar esta lei que é o próprio Cristo presente na sua palavra e nos sacramentos que a igreja nos dá sendo verdadeiro seremos plenamente igreja plenamente testemunha dele também louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado